Olá, glamourosas! Voltei, tá? Agora vou pegar firme nos vídeos e vou deixar bastante vídeo pronto porque como eu tô de férias e eu volto na semana que vem, então quero deixar bastante vídeo pronto pra vocês, tá? Vídeos de segunda, quarta e sexta que não vai faltar no canal, tá? Faltou naquela semana lá porque aconteceu que o meu cachorro faleceu, mas agora eu tô voltando firme e forte, graças a Deus E eu vim fazer outro vídeo de resenha, de suorte pra vocês dos batons agora da P&W, tá? P&W é uma marca de cosméticos de batom, tá? Que tem marcas maravilhosas, tem produtos maravilhosos, sombras, base, pó, bastante coisa legal E eles não iam ficar de fora também dos batons mate, né? Que é a febre que tá bombando em todo lugar, as blogueiras tão usando, todas as lojas tão vendendo Que são esses batons mate, ó Da P&W, a embalagem é uma embalagem normal, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês É uma embalagem normal, ela é bem frágil, tá? Se cair, com certeza isso aqui vai quebrar, vai rachar Pode ser que não quebre, mas dê uma rachadura aqui do lado Então presta atenção pra não deixar cair, tá? E esse batom, ele foi R$3,50 São batons super baratos e cores muito lindas Esse aqui é o número 20, tá? Esse aqui é o número 20, ó Eu comprei quatro cores, tá? Eu vou mostrar quatro cores pra vocês Primeiro eu vou mostrar, ó Deixa eu tirar aqui É a embalagem dourada e vem aqui escrito assim, ó Color Trend, mate batom P&W Cosmetics, tá? Então vem escrito aqui dentro do batom A embalagem é normal E essa é a cor 20, ó, tá? E é um rosa lindo, 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 ó Maravilhoso Essa marca vocês encontram em lojinha dos chineses, viu? Pode ser que tenha online também Pode ser que tenha, não sei Mas com certeza deve ter Como a febre é tanta desses batons líquidos, mate Então com certeza tem a venda nas lojas online, tá? Mas dê uma olhada nas lojas dos chineses perto da sua casa Pode ser que você ache esses batons mate Tanto Tango, quanto Jasmine Quanto Louis Anse, quanto P&W Só não vai achar outras marcas Tipo o Dylos Boots Aí vocês vão achar em loja de cosméticos Mas essas marcas baratinhas Vocês acham na loja dos chineses, tá? São marcas que é R$13,50 R$4,00, não passa disso Então esse aqui Hum, e é super cheiroso Esse batom, super cheiroso mesmo, ó É um rosa maravilhoso Parece ser um rosa chiclete Olha só Eu vou fazer um swatch pra vocês Aqui pra vocês verem, tá? Bom Aqui ele tá falando que ele é mate, né? Mas aqui ele ficou cremoso Ó Aqui ele ficou cremoso Tá? Então eu vou fazer swatch dos outros batons E nós vamos ver depois Se ele vai secar ou não Se ele ficar assim É porque ele não é mate Então Aí já tem uma falha aí, né? Ó Aqui tá falando mate Tô mostrando pra vocês Pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? Ó Mate P&W Cosméticos Mate Então Eu vou fazer swatch dos outros E vamos ver No decorrer se ele vai secar ou não Me parece que ele não é mate Esse batom aqui Tá parecendo que ele não é mate Viu? Outra cor 23 Ó 23 Outra cor maravilhosa Linda, linda, linda Mesmo, ó É um nude Quem gosta de batom nude Com uma maquiagem bem cheguei Uma maquiagem preta Azul escura Um roxo escuro Esse batom Fica perfeito Com uma maquiagem assim Escura Tá? É pra usar no dia a dia mesmo Esse batom aqui Lindo, lindo, lindo E eu vou fazer um swatch Agora aqui Vamos ver Se Vai ser igual o outro Hum É glamourosa Parece que o batom aqui Não é mate Eu acho que ele é cremoso Viu? Eu acho que esse batom aqui Ele é cremoso Ó Ó Ó Só se ele vai secar Entendeu? Só se ele vai secar Mas eu tô rezando Pra que ele seque Porque são cores lindas Umas cores maravilhosas Ó Esse nude Que é esse aqui Ó Ó Ó Só no Você passar no braço Ó Você já vê Que ele é cremoso Tá vendo? Ó Só no você passar no braço Já vê que é cremoso Então Vamos ver Mas Não Não deixa A desejar, né? Já que Não é mate Nós vamos usar também Não tem problema Tá? Vamos ver se ele vai secar Tá? Outra 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 cor Que eu achei linda também Ó É a cor 14 E é outro rosa Ó Lindo Maravilhoso Vocês vão falar Mas comprou igual Não Não é igual Ó Não é igual Deixa eu comparar aqui Pra vocês verem Ó Parece Mas não é Ó Parece mesmo Realmente Vocês vão falar Mas é igual Não é Esse aqui É um pouquinho Mais claro Que esse Tá? Ó Esse aqui Já é um rosa Mais escurinho Esse aqui Já é um rosa Mais claro Tá vendo? Tem uma diferença Aí Tá? Não é igual Então Esse aqui É a terceira cor É a cor 14 Tá? Cor 14 Ó Lindo Maravilhoso E vamos fazer O swot Pra ver Né? Bom Até agora Não secou Glamourosas O batom Não secou Infelizmente Eu acho Que ele não é mate Não é mate Ó Mas nós vamos usar Assim mesmo Né? Não importa Ó Então vocês estão vendo A terceira cor Que eu tô mostrando Pra vocês Ó Essa aqui É a terceira cor Tá? Até agora Nenhuma cor Secou Porque Se ele fosse mate Ele já tinha secado Já Porque eu já Apliquei dois batons No braço Aqui E nenhum dos dois Secou Em compensação Olha só a diferença Olha só Eu vou mostrar pra vocês Aqui Esses aqui É daquele vídeo Que eu fiz Anterior Do batom Da Da Vivai Tá? Olha só Ó Tá vendo? Ó Viu? Esses aqui São mates Ó Tá sequinho Ó Tá seco 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 Porque eu tô fazendo Um vídeo atrás do outro Então vocês vão ver Bastante sorte na minha mão Ó Seco E esse aqui Não secou ainda Tá vendo como tá Meio molhadinho Viu? Então aí dá pra vocês Ver uma diferença Entre o cremoso e o mate Né? Vamos pra última cor A cor A cor 18 Ó A cor 18 Tá? Que é um nude Maravilhoso Ó Um nude lindo 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 Estou em love Chega Um pouco Não chega muito Mas lembra muito Esse da Vivai Mas é uma cor linda Pra ser usado Durante o dia Ou pode ser usado À noite Também Com uma maquiagem Bem Forte Mas se não gosta De maquiagem Forte Pode usar Uma maquiagem Leve Tá? Ó E esse aqui É a cor Ó Deixa eu passar Aqui em cima Porque não vai dar Pra vocês verem Ó Tá vendo? Olha só Só no deslizar Vocês percebem Que ele é cremoso Ele não é mate Olha só as outras cores Como não secou Infelizmente Esse batom aqui Não é mate Na embalagem Tá mate Mas ele não é mate Não é mate Olha só Como Eu vou mostrar pra vocês Aqui de novo Como ele tá aqui Na bala Do batom Olha só Ó O cremoso Dele aqui Tá vendo? Olha só Eu vou passar aqui Ó Pra vocês verem Que eu não tô mentindo Olha só O batom é muito cremoso Ele não é mate Glamourosas Infelizmente O batom da P&W Não é mate Tá? Não é mate Ele é cremoso Tá? Infelizmente Mesmo Mas nós vamos usar Assim mesmo Tá? Nós não vamos só ficar Na loucura dos mates Nós vamos usar Os cremosos Também Então essas foram As quatro cores Que eu comprei Da P&W Tá? São cores lindas Maravilhosas Tá? Ó São quatro cores Lindas mesmo Mas eles não são mate Eu vou ficar com eles Ainda no braço Eu não vou tirar Vamos ver se daqui Uns 20 minutos Ele seca Se ele secar Eu ponho na descrição Do vídeo Pra vocês Que realmente Ele é mate Tá? Possa ser que ele Seja mate Só que ele demora E secar Aplicando Tá? E aí eu deixo Na descrição Do vídeo Que vai ao ar Na semana que vem Tá? Eu deixo na descrição Do vídeo Que ele é mate Agora se ele não secar Eu vou Eu vou lá Mesmo assim E falo Que ele é cremoso Mesmo Não é mate Tá bom? Então é isso Meu amor Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Quem não é inscrito Vocês recebem o vídeo Em primeira mão Cliquem em gostei Favoritem O canal Deixem comentários Que eu amo Responder comentários E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau